E aí, família? Tudo verde ou melhor? Nada verde, né? O jogo aconteceu ontem, ainda estamos chateados, por mais que algumas pessoas já deixaram pra lá. Alguns seguem chateados e faz parte, né? Cada torcedor torce de um jeito, cada torcedor demonstra o sentimento de um jeito e tá tudo certo. Doeu ter perdido o título pro São Paulo? Mais um título pro São Paulo? Óbvio que sim. Agora, o que a Leila fez, confesso que doeu o dobro. Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Deixa like, se inscreva no canal, ative esse sino de notificação pra você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui todos os dias falando de Palmeiras, tá? Deixa eu indicar rapidinho pra vocês a Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então, você aí que tem direito ao FGTS, quer aí antecipar essa graninha no começo de ano, chama lá a pessoa da Mais Ágil, fala que vocês viram aqui no canal uma palestrina, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Melhor de tudo, você ainda vai concorrer a uma camisa oficial do Verdão, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bora lá, gente. Bora lá, bora lá. Teve algumas falas também polêmicas ali do Abel, né? Que a torcida não gostou muito. Ontem eu fiz um pós-jogo bem agitado, eu realmente estava muito brava, ainda que eu demorei um pouco pra gravar o pós-jogo assim que o jogo acabou, senão o vídeo nem teria subido, né? Mas não tem como não sentir essa derrota. Por mais que alguns... Eu lia, né, a maioria dos comentários, um ou outro falou Ah, Cássia, isso aí era um torneiozinho qualquer, deixa isso pra lá, vamos gastar energia depois ali, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Só que, gente, é um rival, é o São Paulo. Talvez se fosse qualquer outro time aí, enfim, como eles tivessem enfrentado qualquer outro clube do Brasil, a frustração seria menor. É difícil você perder um título pra um rival, ainda mais sabendo que nós fomos eliminados por eles dois anos seguidos ali da Copa do Brasil e o histórico de confrontos entre o Palmeiras e o São Paulo é vergonhoso pro Palmeiras, eu não sei o que acontece, parece que enche as fraldas dos jogadores do Palmeiras quando vai enfrentar o São Paulo e dá no que dá. É óbvio que a gente ganhou um título muito importante em cima deles, né? Betemos 4x0 aí numa final, eles não entendem a dimensão que foi, né? Só o torcedor que tava naquele estádio, que viveu aquele momento, sabe que foi algo histórico, mas é o que eu falo sempre, pra tudo, a gente não tem que ficar vivendo o do passado, a gente tem que viver o presente. É lógico que a gente gostaria de ter ganho essa Supercopa do Brasil em cima do São Paulo, né? Pra começar o ano ali com o pé direito. É óbvio que o ano do Palmeiras acabou por conta disso, também não é assim, mas o sentimento, o sentimento de tristeza, de dor, isso é normal, porque é um título e a gente ama o Palmeiras, né? E aí, ontem, quando eu gravei o pós-jogo, eu nem tinha assistido a coletiva do Abel, fui ver depois, e eu quero falar só de dois pontos, aqui do que o Abel falou. Primeiro, eu achei ridículo, ridículo ele ter falado o que ele falou do Flaco, que ele falou o seguinte, tivemos uma chance do Lopes com o pé esquerdo, no mínimo tem que se meter no gol, não podemos falhar. O ponto mais determinante do futebol é a eficácia, quando não é eficaz, quando cria e não faz, fica sempre mais difícil, temos que melhorar. Ali, ele julgou o Flaco por um lance, que ele se desdobrou para chegar naquela bola, era humanamente impossível, né? Já que ele fala aqui, o ponto mais determinante do futebol é a eficácia, quando não é eficaz, quando cria e não faz, fica sempre mais difícil. Então, Abel, você é incoerente, porque se for analisar esse pensamento seu, o Rony não era para entrar nem o jogo do Palmeiras, porque o tanto de oportunidades que o Rony tem e erra, e erra gols fáceis. Breno Lopes, a mesma coisa, briga com a bola, mas você sempre dá um jeitinho de colocar Rony ou Breno Lopes, né? E detalhe, falando aqui de Rony, você está criticando o Flaco Lopes, que eu achei um absurdo você ter falado isso dele, porque o Flaco, para mim, ontem jogou muita bola, estava sendo o melhor dentro de campo. E ainda você faz uma substituição, tira ele e coloca o John John. Tira ele e coloca o John John. O John John. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí você falar dessa forma do Flaco e você não questionar por que o Rony, então, não pega a bola e vai bater uma... Nunca vi Rony cobrar um pênalti no Palmeiras, ou pelo menos não me lembro. Não me lembro. Se isso aconteceu, não me lembro. Mas em decisão ele não bate pênalti. Eu sei que o jogador tem que ter a cabeça boa, a gente fala que penalidades é sorte, mas também é competência, é treino, é ter a cabeça fria, pegar a bola com a cabeça fria, ir lá, colocar na marca da onde tem que cobrar o pênalti com a cabeça fria, até conseguir chutar e fazer o gol. Tem que ter isso aqui também. Mas tem que treinar. Se não treinar, se não treina, com certeza não vai ter a capacidade de pegar e bater, né? Então, assim, eu respeito muito o Abel. Falei isso no pós-jogo ontem. Pra mim, sim, é o maior técnico que a Sociedade Esportiva Palmeiras já viu. Tantos títulos em tão pouco tempo, gente. Vocês sabem o amor que eu tenho pelo Abel. Quanto eu fiquei feliz aqui, que o Abel renovou até 2025. Só que ele não está imune a críticas. Pra mim, pode colocar mais um título na conta do Abel da gente ter perdido. Assim como todos que a gente ganhou foram méritos dele, a gente perdeu também. Teve a culpa dele. Porque ele insistiu na mesma formação de jogar com a porra da dobradinha. Marcos Rocha e Mike, escolhe um, filho. Escolhe um. Ou Marcos Rocha, ou Mike. Você está escolhendo... Você tem essas duas... Você coloca esses dois jogadores junto pra jogar que vale por um. Nós estamos perdendo. Porque nós estamos jogando com um a menos. Essa é a real. Essa é a real. Não deu certo o ano passado? Não deu certo agora. Precisa perder mais quantos títulos, Abel? Pra você entender que não é pra usar o Marcos Rocha junto com o Mike. E eu não achei o Mike ruim ontem. De verdade. Eu não achei que o Mike foi tão mal assim. Mas... Cara, Marcos Rocha e Mike... Você queima ali. Você queima uma posição. Se você poderia ter colocado um outro atacante. Outra coisa. Você me deixa o Aníbal. O Aníbal. Que é um craque. Pelo pouco que a gente viu ele jogar. No banco. No banco, Abel. Aí, tipo assim... Eu venho aqui e falo mal da diretoria que não contrata. Né? Que é uma mãe pra contratar. Aquela lerdeza. Quando contrata um jogador bom, ele fica no banco. Aí também é difícil, né? Aí também é difícil. Gente, eu sei que tem uma galera aqui que mesmo entendendo toda a situação não quer que a gente fale do Abel. Tá? Vou continuar falando. O Abel, maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Confio. Confio no trabalho dele. Confio. Eu acho que dá pra gente buscar um título esse ano sim. Né? Só que... Quando ele erra, a gente tem que falar. A gente ama nossos filhos. A gente não corrige. A gente não dá uns tapas na bunda. A gente não deixa de castigo. Por que que não pode... Não pode não falar do Abel. Por que que não pode falar do Abel? O Abel não é intocável, gente. É isso que eu queria que vocês entendessem. Essa insistência dele, com essa dobradinha, não é de hoje que a gente fala. E não tá dando certo. Se tivesse dando certo, a gente teria sido campeão. Em cima do São Paulo. A gente não teria sido eliminado no Libertadores. A gente não teria sido eliminado na Copa do Brasil. Quando eu falei pra vocês que a gente sentiu muita falta do Hendrick, que a gente ia sentir muita falta do Hendrick, meu, vocês me detonaram. Não. Tá certíssimo. O Palmeiras tem que começar a pensar a vida sem o Hendrick. Tá ok. Só que o Hendrick vai ficar no Palmeiras até o meio do ano. E se ele vai ficar até o meio do ano, ele pode jogar até o meio do ano. Seria importante ter o Hendrick ontem. Eu tenho certeza que faria diferença. De verdade. Talvez a gente estaria aqui agora comemorando. Porque foi assim no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Hendrick chamou a responsabilidade. O Hendrick tem culhão. E tem futebol. E tem bola pra jogar. Então fez a diferença sim não ter o Hendrick. Porque eu não admito. O Palmeiras que poupou no meio da semana pra enfrentar o São Paulo mais cansado. E você via que o time de São Paulo tava cansado. Se arrastando. E conseguiram ser melhor nos 90 minutos. Eu não sei de onde a Bel tirou ali que o Palmeiras foi muito melhor nos 90 minutos. Não foi. Vamos ser coerentes. Não foi. Não foi. É lógico que foi um jogo muito amarrado. Teve muitas faltas. Mas não foi melhor. Se tivesse sido melhor teria ganhado do São Paulo. Que tava se arrastando em campo. Mas deu o seu máximo. Se você entrar nas redes sociais do São Paulo agora. Você surta. Torcedor do Palmeiras. Porque eles zoaram até a chuteira limpa. Do... Dos jogadores. Né? Em... Não o que aconteceu ali no Allianz Parque. Por conta do gramado e tal. Vocês acham que se o Palmeiras tivesse ganhado do São Paulo. Teria esse tipo de zoeira? Você acha que a Leila autorizaria a fazer esse tipo de zoeira? Falar pro marketing do Palmeiras. Ó. Vamos zoar pra caramba. São Paulo. Não. Isso. Isso é legal. Isso é saudável. Isso é do futebol. A zoeira faz parte do futebol. A gente não tem que se ofender por isso. Mas a gente tem que fazer também quando é a nossa vez. As redes sociais do Palmeiras faz um textinho ali, uma brincadeirazinha ali e pronto. Se vocês olharem a quantidade de zoeira que eles conseguiram colocar nas redes sociais, vocês ficam chocados, tá? E isso engaja com o torcedor. Né? Isso faz o torcedor ficar alucinado, maluco. Enfim. Outro ponto que o Abel fala e que eu não gosto dessa fala dele, ele repete novamente. Sobre o desempenho de o Everton, sobre as críticas ao desempenho do Everton nos pênaltis. Ele fala o seguinte. No dia em que os torcedores forem todos unânimes para apoiar a equipe, é o dia que eu tenho meu trabalho feito e posso ir embora. Vocês jornalistas também gostam de sangue. Há muitos torcedores que têm memória curta. Não esqueçam que o ano passado, aos 30 e poucos minutos, contra o Botafogo, aí ele para e fala. Prefiro valorizar os torcedores que nos apoiam, não essas minorias. Torcedor, todo torcedor apoia na hora do jogo. Todo torcedor. A gente grita, a gente apoia. Abel, você quer ensinar o torcedor a torcer? Você está no Palmeiras há quatro anos. Eu vivi dois abaixamentos. Nunca abandonei o Palmeiras. Esse negócio de querer, de estar, ah, tem que só apoiar, tem que só apoiar. O torcedor, durante o jogo, ele apoia os 90 minutos. Ou vocês acham que a galera pegou, gastou um dinheiro lascado para viajar lá para BH para ficar lá criticando o time, para ficar xingando os jogadores? Não. Foi uma festa linda que a torcida fez. Eu odeio. Eu não suporto quando o Abel quer taxar, o torcedor quer impor que o torcedor tem que ser do jeito que ele acha, na cabeça dele. Isso não é assim. Não funciona do jeito que você quer, Abel. O torcedor, ele é corneta, mas ele ama o Palmeiras. Eu estou brava ainda? Estou. Só que, final de semana, estou aí, torcendo. Estou de boa. Estou torcendo para o Palmeiras ganhar o Paulista. Isso é do jogo. Faz parte. Faz parte a gente se indignar em perder para o São Paulo. Quem está feliz hoje que o Palmeiras perdeu para o São Paulo? Não tem nenhum jogador, não tem nenhum torcedor feliz. Pode ser que tenha torcedores que já estão de boa. Eu digo assim, já esqueceu o que aconteceu ontem. Ok. A gente não tem que ditar o que as pessoas sentem. O jeito que as pessoas sentem. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou uma pessoa que fico ali matutando pelo menos uns 3, 4 dias o que eu queria que fosse diferente. Só que depois passa e acabou. E a vida que segue. Eu não posso cobrar para que as pessoas sejam igual a mim. Que não vai ser. E também vocês não podem me cobrar para que eu seja igual a vocês. Ou o Abel cobrar que a gente tenha que ser do jeito que ele imagina. Do jeito que está na cabecinha dele. Não é assim. Não é assim no futebol. Não é assim com o torcedor do Palmeiras. Não é assim com nenhum torcedor. O torcedor ele é radical mesmo. Ele xinga. Ele briga. Ele grita. Mas amanhã ele está lá comemorando. Amando. Abraçando os amigos palmeirenses. E é isso aí. Futebol é assim. E você já deveria ter entendido como é que funciona a Abel. Você já está aqui há 4 anos. Enfim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a fala do Abel aí. Novamente. Falando da minoria. Não sei qual que é essa minoria que ele se refere. Mas ok. Ai gente. Sobre a Leila. Porque eu falei no começo do vídeo. Que doeu mais do que ter pedido o título para o São Paulo. Olha isso gente. Eu vou deixar o vídeo aqui. Enquanto eu estou falando. Nem vou me poupar a colocar esse vídeo aqui em tela cheia não. Esse é o vídeo da Leila. Antes do jogo. Indo cumprimentar a torcida do São Paulo. Ela não entendeu. Ela não entendeu ainda. Que além de rival. São Paulo é inimigo. Eu queria entender. O porquê que a Leila. Quer sempre estar saudando ali. Os torcedores rivais. Está querendo ser. Agradar todo mundo para ser o presidente da CBF um dia Leila. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Você estar ali na frente da torcida do São Paulo. Enquanto os mesmos estão ali. Zoando o Palmeiras. Gritando. Sem Mundial. Vocês podem escutar no fundo. O grito. Sem Mundial. Sem Mundial. E ela ali. Dando risada. Ai. Se abrindo. Você é uma pateta. Você é ridícula Leila. Você não entende o tamanho da sociedade esportiva Palmeiras. Você não sabe o que é torcer para esse clube. Eu não estou dizendo que você tinha que ir lá xingar. Mostrar o dedo. Não. Você não tinha que ter ido lá. Porra. Respeito o Palmeiras. Meu. Você é presidente do Palmeiras. Você está brincando. É. Você está achando o que? Hã? Você está achando que é videogame? Você está achando que é videogame? É vida real Leila. É vida real. Acorda para a vida. Está louca? Ficar indo lá. Saudar a torcida do rival. E quando chega no Allianz Parque. Você nem chega perto da torcida organizada do Palmeiras. Mas você está ali. Lambendo a torcida rival. O torcedor rival. Por quê? O que você quer com isso? Vocês imaginam, gente, Paulo Nobre fazendo uma coisa dessa? Não imaginam, né? Não imaginam. Porque quem sabe o que é Palmeiras? Jamais faria o que a Leila fez. E não é a primeira vez. Já era para eu ter falado disso antes. Que também lá no estágio do Corinthians. Lá em Itaquera. Ela já fez a mesma coisa. Que palhaçada. Pelo amor de Deus, gente. Mesmo quem concorda com a Leila. E quem acha que a gente não tem que criticar a Leila. Não me venha falar que você acha essa atitude normal. Não me venha falar que você acha isso tranquilo. Olha só. No final do jogo. O Luciano saiu ali. Falando. Vai tomar no cu, porco. Para os setoristas do Palmeiras. Acho que o setorista do nosso palestra. Que eu vi o vídeo. Nem vou colocar aqui. Mas eu vi o vídeo. E o Luciano saiu com a taça na mão ali. Gritando. Vai tomar no cu, porco. Aí, Leila. Parabéns. Está mandando nós tomar no cu. E você está aí. Dando risadinha. Dando risadinha para a torcida dos caras. Você não sabe mesmo o que é Palmeiras. Você não sabe o que é Palmeiras, Leila. Você não sabe o que é Palmeiras. Jamais. 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 Se eu fosse presidente do Palmeiras. Eu faria uma coisa dessa, gente. Jamais. Jamais. Você ser simpático ali. Você encontrar um torcedor na rua. Um torcedor rival na rua. E o cara te cumprimentar. E você ser simpático. Tudo bem. Tudo bem. Isso aí está ok. Mas você precisa ir. Você precisa dessa aprovação da torcida do rival. Torcedor rival. Você quer escutar. Faz bem para você. Seu ego escutar ali. Ai, Leila. Vem para o São Paulo. Que eu tenho certeza que os torcedores do São Paulo estavam pedindo você lá. Pode ir, minha filha. Pula o muro. Vá com Deus. Pega a crefisa e suma. Vai embora, minha filha. Vai embora. Se a sua vontade é essa, pode ir, minha querida. Eu sei que seu ego, você quer sentir ali a torcida chamando pelo seu nome. Se liga. Presta atenção. Aqui é Palmeiras, porra. Você não sabe o que é Palmeiras? Entrega o cargo. Não precisa ser presidente do Palmeiras, não. Não precisa. Que coloque alguém lá que entenda o que é ser Palmeiras. E também entenda que a gente precisa de contratações. Olha só. A gente julga o Abel, mas aí a gente olha pelo olho do Abel. Olhar para o banco também e ver as opções que ele tem. Também dificulta, né? Também dificulta, né? Não. É lógico que ele tem as insistências dele nas suas escalações. Nas suas substituições. Ele é cabeça dura? É. Mas você olha para o banco também e você chora, cara. Você chora. Entendeu? Você chora. Parece que o Palmeiras vai anunciar o Lázaro hoje. Vi que está negociando mais com o Meia também. Vamos ver. Provavelmente vem o mesmo anúncio para passar o melzinho na boca do torcedor aí. para a gente esquecer o que aconteceu ontem. Vou repetir. Estou chateada? Estou chateada. O mundo acabou? Ai, meu Deus. O ano já era? Não. Não penso dessa forma. Não penso. Só que é o meu momento. É o meu momento de estar chateado. Estar no meu cantinho. Triste. Até porque eu que apareço aqui, né? Eu tenho que dar a cara tapa. Tenho que virar meme. Tenho que ver a galera recortando o vídeo meu e espalhando por aí. É mais fácil para o torcedor que não tem essa exposição. Então, eu me revolto em dobro. Porque eu sei que a torcida do São Paulo pega muito no pé do torcedor do Palmeiras. Se vocês olharem o pós-jogo de ontem, eu acho que 90% é torcedor do São Paulo. E é o momento deles. Parabéns para o São Paulo pelo título. Parabéns. Foram lá, fizeram o serviço de casa e acabou. Fizeram o que tinha que ter sido feito pelo Palmeiras. Não entrar se cagando com a fralda cheia. Então, talvez se vai enfrentar o São Paulo, é isso. Não interessa que foi uma Supercopa. Ninguém liga para esse torneio. É só uma besteira. Mas é um clássico. Como eu falei, podia ser campeonato de botão. Você não quer perder para o rival. Imagina se fosse o Corinthians e a gente tivesse perdido também. A revolta que não seria. É isso, gente. É a rivalidade que pesa nessas horas. Não o campeonato que está disputando. Independente do campeonato que está disputando. Palmeiras tem que entrar para ganhar. Com a camisa que o Palmeiras tem, pesada. E já mostrou. Esse time do Palmeiras já mostrou que a gente pode confiar. Mas ontem não foi o dia. O Veiga desapareceu. Uma lentidão. Uma lentidão. Sumiu do jogo. O Veiga ontem. E o Rony? Vou nem falar do Rony. Vou nem falar, gente. Vou nem falar. Ai. É isso. Vou ficando por aqui. Se o Palmeiras anunciar alguma contratação, eu trago aqui para vocês. É isso, gente. É um desabafo. E é o que eu penso. Se vocês não concordam comigo, não tem problema. Não precisa me xingar. Nem se desinscrever do canal. Quem sabe amanhã a gente concorde em algo. Tamo junto. Avante. Palestra.